Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o futuro da importação. Com essa tal de Digital Techs, o que você pode esperar daqui pra frente, se a gente tem uma ideia de quando vai implantar, o que deve mudar, o que vai abalar, se é o fim da importação ou não. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então, se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, o que acontece? Algumas pessoas abaladas, arrancando o cabelo, desesperadas, porque descobriram agora que vai ser tudo taxado. Se você não está sabendo, assiste o vídeo de ontem, vou deixar o link na descrição aqui, que fala da tal da Digital Techs. No vídeo algumas pessoas questionaram, disseram que a Aliexpress há algum tempo, já há alguns meses, está colocando o aviso de impostos lá. E aí fica o aviso pra você aqui, você acha que o PT, que o partido, você acha que esse partido procurou a Aliexpress agora pra falar de taxa? Se você acha isso, você é inocente. Eles já estão se preparando. Essa reunião que eles tiveram com a Aliexpress, isso não é de agora, semana passada. Isso já está acontecendo há tempo. Então, assim, será que é só a gente que é desavisado? Fica aí o questionamento pra você. Essa sanha por dinheiro, ela já vem há tempos. Então, assim, não se iluda. A plataforma começou a se preparar por uma eventualidade, porque, assim, se amanhã muda a lei, ela não vai querer perder dinheiro. Ela já está preparada. Simples assim. Bom, digital tax, o que a gente tem de concreto? Simples. A lei não precisa ser alterada em nada. Ah, é porque era 100 dólares. Ah, porque era 50 dólares. Ah, porque pode, porque não pode. Bom, e se tratando de governo, a verdade é a seguinte. Eles obrigam e a gente acaba pagando. A real é essa. Se é justo ou não é, e não é, porque, no geral, a gente não sabe como é gasto, mas vai ser cobrado. Então, assim, várias pessoas relatando que foram cobradas em valores inferiores a 100 reais, 200 reais, ou seja, muito menos de 50 reais. Recebi no e-mail, ultimamente, o caso de várias pessoas que foram taxadas em valores inferiores a 100 reais. Você não entendeu errado, não. Valores de 100 reais, 150 reais, 200 reais, 175 reais, 75 reais, e essas pessoas foram taxadas. Ah, isso já quer dizer que é o tal do digital tax? Não, nem longe disso. Isso é cobrando com as mãozinhas lá, do jeito que eles podem. Obviamente, eles cobram uma parcela mínima do que passa por lá. A grande maioria das coisas que passa hoje ainda passa sem taxa. E se você olhar, a grande maioria das coisas, mesmo as pessoas que têm sido taxadas, hoje eu vi um caso de 200 e poucos reais, 220 e poucos, a pessoa taxada em menos de 50 reais. A pessoa brava porque foi taxada. Só que, assim, quando a gente faz a conta, a taxa poderia dar acima de 120 reais. Então, assim, a taxa, pessoal, é 60%. Então, assim, não adianta você ir na rede social e reclamar, porque agora vai ser o que você vai ver. Infelizmente, é o que a gente vai ver daqui pra frente. Tem data pra implementar? Eles estão correndo com isso, porque eles querem o quanto antes começar a arrecadação. Primeiro, o correio vai começar com a mão deles, cobrar o que consegue. E depois disso, vai vir o Digital Tax, que aí esse sim vai vir direto na plataforma, descontada. As plataformas certamente vão ter um tempo pra mudar o código fonte. E aí, a partir dali, pronto, acabou o passeio pra você. Vai ser do jeito que vier. Concordou? Importa. Não concordou? Se você tá fora da importação, é assim que vai ser. Obviamente, o número de importadores vai diminuir. A gente vai ver o número de importadores diminuir na importação. Muitas pessoas vão desistir, porque dependendo do que for, não vai compensar mais. Smartphone já tava muito difícil de trabalhar. Há muito tempo a gente tem falado que o limite do preço que é cobrado aqui e a lucratividade já tá quase não compensando. E com isso, agora vai passar a não compensar. Só que, é aquilo que a gente falou, em seis meses, o que acontece lá fora, vai refletir aqui dentro. E a gente vai ver uma explosão dos preços aqui dentro. O governo tá achando que, ah, vou taxar tudo, eles vão continuar comprando e aqui dentro nada vai mudar. Eu acho, pelo menos, que ele tá pensando isso. Ou ele é mais esperto do que a gente tá achando, que também pode ser uma hipótese. Ele tá fazendo isso achando que aqui dentro as coisas vão subir de preço. E se subirem de preço, a arrecadação dele também aumenta. Só que aí ele castiga mais os pobres. Ah, mas ele não tá nem aí com os pobres. Ah, é. Verdade. Esqueci desse detalhe. Então, assim, tem essas duas somatórias aí. Ele vai arrecadar uma parte vinda da importação. E aqueles que duvidam, que falam assim, ah, mas só isso aí não vai dar arrecadação. Então, os preços das coisas aqui dentro também vão subir e ele vai arrecadar mais dessa maneira. Vai ajudar ele a formar o bolo do que ele precisa arrecadar. Longe, muito longe dos 300 bilhões. Mas a importação vai ficar mais difícil, mais complicada. Pra quem acredita no tal do canal verde que eles estão anunciando, Ah, você vai pagar o digital tax a partir desse momento o seu item vai vir e vai passar direto. Isso é mentira. Porque, assim, não tem como eles abrirem mão de fiscalizar as encomendas relativa à segurança. A encomenda tem que ser escaneada pra ver se tem alguma coisa ilícita, esse tipo de coisa. Se é alguma coisa que pode importar, que não pode. Então, assim, não vai ser feito isso fora do país. Por mais que o QNL chegue lá, olha e fale assim, não, isso aqui é assim e tal, pode importar. Chega aqui, soberania nacional. O país vai querer dar uma olhada, falar, não, isso aqui pode, isso aqui não pode, vamos dar uma olhada. E é assim que vai funcionar. Então, a partir de agora, o que muda? Vai implantar o digital tax, ainda não tem uma data concreta. A partir desse, dessa novidade, né, que novidade pra alguns. Vai ter que pagar, não vai ter jeito, até acontecer isso. A gente vai ficar passando por cenários. E aí, essa pergunta é pra você. A compensa importar agora é arriscado? Agora é arriscado, mas você ainda tem uma chance de não ser taxado. Então, assim, não vou te iludir. A chance de você ser taxado, ela existe. Talvez uma proporção menor, mas ela existe. Só que depois que implementar o digital tax, aí acabou pra mim, pra você, pro Luizinho, pro Guinho, pra Maria, pra Luísa, pra Aninha, pra todo mundo. Então, assim, se você tá pensando, ah, vou montar um PC, ah, vou fazer... Tem alguma coisa que você tá querendo fazer? Quer comprar um SSD? Quer comprar uma memória? Quer comprar um smartwatch? Talvez seu momento seja agora. Ah, mas não tá na promoção? Bom, a promoção, ela talvez te dê 10%, 15% de desconto. E o imposto vai te dar 60% de acréscimo. E aí, é hora de você pesar nas balanças o que que é melhor pra você. Eu já fiz a minha decisão e acho que tem algumas coisas que eu preciso importar agora. Independente porque eu vou continuar importando depois, mas tem algumas coisas que são mais caras e eu preciso pegar agora até pra não pagar, sabe como é que é essas coisas? Pra ver se consegue passar sem, beleza? Acho que o vídeo de hoje é esse. Amanhã a gente tem live aqui no canal. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ative o sininho. Eu sou o Simões Júnior, você está no JR Tech Curiosidades. Um abraço a todos e com Deus e... Vem comigo!